No raga com agorizada, agora eu sigo aqui Agora no improviso, agora meu irmão Tô no modo ativo do improviso Sigo aqui, agora eu sigo improvisando com sua amiga Agora meu irmão, eu não posso ficar parando Pra pensar e nem pra ficar travando Não, eu não posso ficar assim Agora cadê? Cadê o dininho? E tá aqui, tá também o de neve Também tem o gancheira e o filete Bicho aqui, tu irmão Aqui só tocando com a guitarra e o violão Também tem o diner e com a sua meia boa Tem o cameraman, dininho, preto como a lua Eu tô falando na moral Agora dininho, pode começar, agora E tá ligado, nego velho Eu tô aqui com a meia lua E se tu não gosta do rap, eu vou chutar a tua bunda E nós vamos ter rima Tá ligado, fedorento Vou chutar, sabe o que? Aquele teu cu preto Aí, meu irmão, eu tô rimando e não paro Tá ligado, se eu tiro o saco, a arma eu dou disparo Aí, neguinho, me deixa eu te falar Tá ligado, aquela prima eu vou puxar e vai mamar Aí, então aí, sininho, eu vou parando na missão Tá ligado, nego velho, aqui só tem irmão E a gente tá mandando a rima aí Tá ligado, tá ligado, o filho de nenhum vai soltar um frio Vai lá, neguinho, manda essa rima na bondade Tá ligado, nego, ele é preto e rastafari Então, meu irmão, eu vou passar bola pra ti Pode vir, neguinho, vai lá e faça o frio Me chamaram pra fazer freestyle do bom Parceirão, rimando e claro, fazendo esse som Fazeram aqui na casa, um negrão Tá ligado, vou te mostrar agora a situação Não tenho sucessório na praia, não Não sou chorão, não quero trabalhar também, não O bagulho é doido, doidão Falei pra ti, meu irmão Essa prisão de MC Tá ligado, consegui mandar meu filho Acho que ia recém, eu percebi Tá ligado, exigindo, bagulho é muito doido, tá ligado Eu também tô aqui com o Dinegra e com o Tiago Matar o mamão, a pampa, parceiro Não tô sossegado, é claro Fazendo o meu rap de cima pra baixo Luz com o lasco, nunca é na vida Eu vou virar capaixo E é claro, meu parceiro, eu vou rimando agora Fazendo o meu rap Depois eu vou embora Porque vai dar minha fome Eu vou matar essa larica, tá ligado Só quem é banca aberta Que fica aqui O bagulho é doido, tá ligado É isso aí Daqui a pouco vou pegar o aerômetro O outro pra Bahia e lá vou tomar um banho de praia Tá ligado, a gente vai trocar mais um de maia Esse bar, vamos largar pra grandaia As minas de biquíni ou até de saia E o gancheira vai pegar Ele tá namorando, mentira É claro, parceiro que eu tô brincando Não, a mina dele vai chegar em casa e vai bater na cara dele Não vai deixar fumar com ele Aí, ela já tá mandando na vida do cara Mas foda-se, parceiro, o bonde não para E o Thiago também é outro que tá solteiro E daí, neguinho, tá no excesso Ganhando dinheiro, sabe como é E eu tô pelado Vai chegar janeiro, fevereiro Eu não tenho custão Eu não tenho nem trocado Parceiro, eu tô até querendo roubar o banco inteiro Porque eu quero chegar de lá De boa na praia Não, por eu Baculha muito doida Eu não vou Fica janeiro, tá rindo aqui Eu sei porque ele tá rindo Parceiro, o bagulho tá fluindo Eu tô bem Já tô falando assim Eu nunca, eu nunca vou parar Tá ligado, a gente vai improvisar Yeah, oh damn, oh damn Segue, segue Segue Não, 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 não E se quiser, eu rimo Até amanhã Daqui 20 minutos, eu tô indo pra Amsterdã E leva a gurizada Aqui nessa parada Também tem a sueca lá que Manda muito, manda muito com as suas gatas E eu vou tá lá Vou tá eu e de ninho e o cancheiro e pá Tá ligado, meu irmão E se bateu na missão Se você não gostou Então vá, toma no seu cuzão Não, 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 não Não, 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 não E esse aí tá seguindo no vinculão Parceiro, é claro Eu nasço meu super grão E eu sou o mais homem Um de seus mundos Não sei o mundo que eu preciso fazer Sou vagabundo, parceiro Eu vou rimando desse jeito Tá ligado? Eu não tenho essa coisa de drogado, não vou fazer É claro, eu sou verdadeiro, não que eu falo, não que eu digo Pico no que eu vou fazer, não que eu vou fazer Daqui a três dias, tá ligado, vou entender Eu posso ver, Canadá, fazer um rap lá Uma aro, não, 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 não Porque assim, eu não quero mija no banheiro Sou louco, tá ligado, eu vou revistar Eu vou tremer na praia, na rua, tá ligado, a mina perua Eu sou de claro, soube a luz da lua Banguleiro, gancheira, ministro, golpe, olimeira Tá ligado, bagulho, é muito doido, eu jogo capoeira e gozo A raseira, tá ligado, vem de bangueira Até desfilo na negueira, lá no Rio de Janeiro Sambando, é claro, fazendo meu rap, hip hop, é claro Eu não paro nessa porra, não paro nessa mesa Eu não paro porque minha mente nunca vai ser lerda Eu não paro porque eu posso ter energético no bolso Tá ligado, meu parceiro, não sou a ideia de que eu tô no osso Mentira, quem tá no osso é o gancheiro do meu lado Porque a pena dele parece até uma pena de um teclado Eu faço a minha mente, eu faço a minha cabeça Eu faço tudo, eu não quero, tá ligado, meu parceiro Então nunca se peça O gancheiro tentou de me apelar o carro lá em Porto Alegre Mas aí ligou pra esse negre, logo ele é doido, tá ligado Falei pra ti, meu parceiro, ele tá do meu lado Agora, só tá fazendo violão, tá ligado É uma introdução, eu falo meu rávido, lento Até a hora do meu casão Mas era, meu parceiro, eu faço desse jeito mesmo E quem quiser falar, eu olho pra você Boto meu dedo e vai tomar no cúmulo pra lá Já no meu parceiro, eu falo pra ti Falo pra todo mundo que quiser ouvir Falo pra todos Nem parar pra ouvir, meu filho Mas ele é doido, tá ligado E eu digo pra você, desse jeito Não pode ter preconceito Tá ligado, não pode ter preconceito Ninguém tem que subir sobre mim Tá ligado, ninguém Você pode até falar de cocaína Mas sempre falar de cocaína Tá, maconha Isso aí é coisa de não ser maconha Foi o meu parceiro, eu não vi da minha mulher Dessa maconha Que tava andando lá por cima Boando, tá ligado Ela tava até passando pelo Estado do Santa Catarina E ela chegou no Rio Grande do Sul Tá ligado, tomando raio de sul Tá ligado, eu tô aqui Cotinho da Pú Olha só, meu dedo, é de Zambu Turco de merda Quem me roubar meu dinheiro Tá ligado, eu tô morreiro Pra tomar meu cu, o cocheiro Já era meu parceiro Eu faço jeito mesmo Não Tá ligado, meu parceiro Eu faço isso o tempo inteiro Quem? Qual é as amizades Do carro de dinheiro? Não Tá ligado, isso não é pesadelo Não, 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 não Olha pra você Que eu jogo de pato no peito O bagulho é muito doido Pode ter seu jeito Mas eu tenho Vou dar seu negu A gente E esse aí Foi meu Já era parceiro O bagulho é doido O que você bebeu? Não, não, não O ladrão chega com o rico Pra pegar sua sacadeira Não Eu tenho uma caixinha Pra pegar ela Não, não, não Meu papai Não, não, não A rima Abre o tapa Fica preta Não, não Eu tô com gosto Não, 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 não Não, não, não Ah, moleque! Não, 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 não Saia uma leve, eu caço uma floresta Nego é o que resta Hoje é terça-feira e vai ser Puta que pariu, não tem festa Pra gente se invocar A gris, deixa pra lá Eu quero é ir pra rua e rimar Tô com lá e é claro Tem duas space box Manda se fazer ou não Não tô de night shock Tá ligado, eu vou falar Não sou por mim É agora que eu vou passar Não tem que queira rimar Eu já tô cansado Ficar fazendo o meu improvisado Mentira, agora me deu A vontade de ficar aqui Mano, não vai ser ligado Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, 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 não Não, não Não, não O que é isso?